Eu gosto de você Não saem do meu coração Que vem mesmo que eu diga não Mas é só te ver pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Bora Mas é só te ver pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Oh, não Nós dois Oh, não Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Da neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Num instante Num olhar Vi o céu acordar Por detrás do teu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me agasta Que me leva pro teu mar Me perco nos seus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será Se voltarei Se voltarei Eu posso tentar te esquecer Eu Magic Muito obrigado Tchau, tchau.